E as novidades não param de acontecer na Bolívia, querida. Dois jogadores foram desligados, rescisão de contrato. E mais um deve ser anunciado pelo time tricolor. No basquete, as meninas tiveram um jogo difícil diante do Santo André, mas superaram com uma diferença de 4 pontos. Tudo bem, torcida? Seja bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Eles valem a sua participação no Fala Galera. Torcida, o Sampaio Corrêa movimentando ontem, né? Mais uma vez, já na parte do final da tarde para a noite. Anunciou a rescisão de contrato de dois jogadores. Mauro Silva, que já está algumas temporadas no Sampaio. Se machucou também, veio da Portuguesa. Você se lembra da época do Felipe Soriano no Sampaio? E o Mauro Silva é um jogador difícil de você não saber que é o Mauro Silva quando ele está em campo. Mesmo o Castelão com aquelas dimensões imensas. Você fica muito longe do campo para a transmissão dos jogos. Mas o Mauro Silva não tinha narrador que errasse, né? Camisa para dentro, bem arrumadinho. Mauro Silva, bom jogador. Mas o Sampaio resolveu. Estava na hora de encerrar o vínculo com o atleta. Então, Mauro Silva deixa o Sampaio Corrêa. O Sampaio publicou em suas redes sociais. Vamos lá para a publicação do Sampaio. Aqui é o Mauro Silva. O seguinte. A diretoria tricolor informa a rescisão por comum acordo com o volo de Mauro Silva. Agradecemos pelos serviços prestados ao longo das últimas temporadas. E desejamos sucesso no decorrer de sua carreira. Então, aí a foto do Mauro Silva. O Mauro Silva deixa o Sampaio Corrêa Futebol Clube. E não parou por aí os anúncios do time tricolor. Mais um jogador também foi o Ian. Ian que se machucou na temporada passada. No início o Sampaio disse, olha, vamos dar mais uma oportunidade para alguns jogadores. O Ian estava entre essas oportunidades. Não convenceu, segundo a diretoria do Sampaio. E a diretoria tricolor informa a rescisão por comum acordo com o lateral direito e o Ian Baldez. Agradecemos pelos serviços prestados ao longo das últimas temporadas. E desejamos sucesso no decorrer da sua carreira. Então, esses foram os anúncios do Sampaio para o final do dia de ontem. E hoje pela manhã, Sampaio Corrêa continua ainda aqui a Tim em relação a novidades. Fala-se que o jogador Matheus Ludic deve ser um terceiro nome para ser anunciado agora pelo Sampaio. O seu desligamento, a sua rescisão de contrato. Isso aqui não é oficial, mas fontes indicam que o Sampaio deve fazer a rescisão desse jogador. Ele chegou com o Felipe Conceição. Quando o Felipe Conceição chegou ao Sampaio, o Matheus é do Guarani. Ele vem emprestado ao Sampaio Corrêa, o Matheus Ludic. E ele queria jogar no Sampaio, porque gosta do trabalho do treinador Felipe Conceição. Já havia trabalhado com o Felipe e aí o Felipe o trouxe aqui para o Sampaio. Fez algumas partidas. Os torcedores não tiveram paciência muito com o Matheus Ludic. Logo de cara, alguns disseram. A mande embora que esse aí não segue. Acho que não é por aí. Um bom jogador, um jovem jogador. Não teve a sua sequência. Mas vai para uma outra equipe. Desenvolveram o seu trabalho. O Sampaio então resolveu. Ou ainda não anunciou oficialmente. As fontes apenas indicam isso. Que o Sampaio deve fazer a rescisão do contrato. Não é aquilo que a gente esperava. Ah, o Sampaio vai fazer uma lista dos relacionados e divulgar. Pauatinamente, o time tem feito as divulgações dos nomes que estão sendo desligados do elenco. Alguns já saíram. Como falei. Deixou o Sampaio Corrêa. Agora, recentemente, então, esses dois nomes foram divulgados ontem pelo Sampaio. Vamos ficar aguardando porque no decorrer deste dia mesmo, podemos ter novidades. O Sampaio diz que não param por aí as novidades. Tanto de saída, quanto de entrada na Bolívia querida. O certo é que há uma movimentação intensa do lado das hostes tricolor. E a gente vai ficar o tempo todo de olho. O que o Sampaio tem anunciado? Para movimentar as redes sociais do clube, anunciou o evento. Evento que acontece no dia 14 de abril. Aqui está a festa do centenário. Mapa do evento. Então, se você não sabe de onde é a Maria Aragão, se você não sabe, aqui está o mapa da Maria Aragão. Que o Sampaio colocou nas redes sociais. E colocou também o lançamento do manto, tricolor, nesse dia. Praça Maria Aragão. Dia 14, 19 horas. Atrações locais. Tem o Soul Reggae. Tem o DJ Rogério Mix. Tem a Fabiana Alves. São atrações locais. Véspera da estreia do Sampaio Corrêa. No Campeonato Brasileiro da Série B. Então, o Sampaio segue no mercado, se reforçando. Esta quarta-feira será de treinamento integral. Ontem foi apenas um período, mas em que o Sampaio trabalhou muito forte. A moçada. Liberados para a tarde. Período vespertino. E nesta manhã, já o Sampaio Corrêa fez atividades. No período vespertino também. Pegando firme no batente. E a nossa expectativa fica por conta dos anúncios que o Sampaio prepara. Pra agitar de novo, quem sabe, esta quarta-feira. Com anúncios de contratações ou anúncios de saídas de jogadores da equipe tricolor. Vamos então aí ficar de olho no Sampaio. O torcedor mandando aí também a sua escalação. Qual a escalação que o Sampaio Corrêa. Eu acho que o Sampaio deve ter atualizado aqui o seu elenco, né? Já com esses nomes que foram anunciados. Tanto do Ian quanto do Mauro Silva. O Sampaio, se ainda não atualizou, deve atualizar aí nas próximas horas. Dá uma olhadinha aqui na assessoria de imprensa do Sampaio. Não atualizou o elenco, mas o elenco agora já conta, assim, esses dois atletas. O Sampaio atualizou ontem, mas ainda não... Aliás, antes de ontem, né? Mas não tinha anunciado ainda essas perdas. Então, o Sampaio, esses desligamentos, melhor dizendo. Luiz Daniel, Eduardo, Rafael, são os goleiros. Joécio, Alisson, Eloy, Emerson, Souza, Erivelton, Felipe Kauan, Gabriel Furtado, Jailson, Matheus Lude, que esse aqui deve ser anunciado como desligamento também. Luiz, Otávio, Marcos Ítalo, é o Buiú, Matheus Martins, Maurício, Mauro Silva, Nadisson. Mauro Silva já foi anunciado também, seu desligamento. O Ian também é anunciado o desligamento. Nadisson, Pará, Pedro, Pimentinha, Rafael Vila, Ronei, Vinícius, Cascais, Vitinho, Vinícius Alves, Wendel, Patrick, Cláudio, Cebolinha. Então, Matheus Pivo, Léo Silva, Ítalo, Neto Paraíba, Johnny Douglas, Bill. Estes últimos foram anunciados, nesta semana passada, a contratação desses atletas. Então, por enquanto, é isso. Do Sampaio futebol, do Sampaio profissional, eu acho que ainda cabe, e vai, né? E você também sabe, claro, que tem alguns jogadores ali no ataque que precisam também ser desligados. O que o Sampaio tiraria no ataque aqui, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui. Sampaio, Cláudio Cebolinha, né? O jogador da base do Sampaio, fez uma boa Copa São Paulo de Futebol Juniors. Patrick, recentemente anunciado, é bom jogador. Não creio que o Sampaio Corrêa vai se desfazer do Patrick. O Wendel também, bom jogador, viu ali, do Corinthians. Vinícius Alves, muito contestado pelo torcedor. Não sei, pode ser que esteja numa lista provável do Sampaio, com o anúncio dos próximos dias. Vinícius Cascais, recentemente, chegou do afogado de Engazeira. Creio que ainda terá mais oportunidades. Não creio que o Sampaio Corrêa vai colocá-lo, a não ser que o técnico diga, não, eu não vou trabalhar, não vai servir para o meu esquema aqui de jogo. O Vinícius Cascais. Vitinho, que foi tirado, inclusive, foi jogado de extrema, foi jogado por dentro, no meio, o técnico Evaristo tem utilizado de algumas formas. Seria o Vitinho, o provável, a sair daqui? Não sei. Ronei, não. Ronei fica. Não acredito que o Ronei, a não ser que o jogador tenha propostas para deixar o Sampaio. Não creio que isso aconteça. Rafael Vila deve permanecer, porque é um jogador muito útil. Fez uma boa temporada no ano passado, embora não seja aquele 10 que o torcedor gostaria de ver, mas para a composição está ótimo. E o Neto Paraíba, a gente espera que dê conta do recado, porque é o 10 que o Sampaio trouxe nesse momento. Falou-se muito de Jean. Ah, Jean está chegando aí para o Sampaio. Jean Carlos vem para o Sampaio Corrêa para ser aquele 10. Se viesse, era o 10. Era o 10. É total. Mas, salvo engano, acho que não vem para o Sampaio Corrêa. Falou-se também ali de mais um atacante, do jogador que veio do Atlético Goianiense. Isso aí é o Felipe Lizeu. Mas o Sampaio também não anunciou, não disse nada. Então, creio que o 9 já chegou. Que é exatamente o Ítalo aí para o Sampaio. Parar, creio que continua. Acho que parar, continua no Sampaio tranquilamente. Nádson também. Maurício também, são jogadores do Sampaio. Matheus Martins, o que é que você acha aí? Um dos atacantes, ele deixa o Sampaio, ele continua no Sampaio Corrêa? Bom, vamos ver. Buiu, Marcos Ítalo. Ele também continuaria? Quando chegou no Sampaio, com aquela desconfiança, alguns torcedores, inclusive do Ceará. Obrigado pelo Sampaio estar levando o Buiu para lá, o Matheus Ítalo. Aliás, o Marcos Ítalo, né? Matheus é Marcos Ítalo. Então, não sei, vamos aguardar. Creio que, acho que ele fica no Sampaio Corrêa para iniciar essa primeira metade do Campeonato Brasileiro. Até porque o Sampaio não pode também se desfazer de alguns laterais. Porque o Sampaio já andou embora Ian, deve entrar nessa lista o Marcos Ítalo, o Ludwig. E aí, o Buiu é lateral. Então, ele deve ficar. Luiz Otávio, jogador para o meio. O Jailson. O Jailson. Gabriel Furtado, grande zagueiro. Filipe Kawan também. Essa galera vem da base aqui do Sampaio. Ele vê Elton. Emerson Souza, reintegrado. Eloy permanece. Alisson, lateral esquerdo. Joécio zagueiro. Então, galera, eu creio que o Sampaio tem ainda quem tirar desse time. Mas não são aqueles jogadores que são experimentados, que a gente já conhece, que são bons jogadores. Aqueles remanescentes da temporada passada. Claro que alguns já foram embora. Inclusive, o Ian e o Mauro Silva. Eles ficaram na equipe, mas não permaneceram até agora. Então, esses dois últimos anunciados como desligados do Sampaio Corrêa. Vamos aguardar. Ah, Bolívia querida, aí nas próximas horas, novos anúncios devem acontecer. Vamos pontuar também ao Sampaio Corrêa o Basquete ontem. O nosso canal transmitiu. O Sampaio teve um jogo, mais uma vez, muito difícil. Já tinha tido um jogo anterior diante do SESI. Uma equipe que é favorita para conquistar o título nacional da Liga de Basquete Feminino. A diferença de três pontos apenas. O Sampaio ontem também teve um outro adversário difícil, com jogadores experientes. Como é o caso da Sassá, como é o caso da Laís, uma armadura muito rápida. Da Tássia, Yasmin. Tem um time muito bom, a equipe do Santo André. É uma equipe realmente muito qualificada. Então, essa equipe ontem brigou com o Sampaio. O Sampaio ainda abriu um momento, 11, 12 pontos de diferença. O máximo, mas depois a equipe tirou ainda nesse mesmo quarto. E acabou empatando o quarto, entre 57 a 57, que foi o último período, salvo engano. Chegou a empatar o jogo no terceiro período. Terminou empatado aquele período. Mas depois o Sampaio conseguiu, num jogo muito ajustado, marcar alguns pontinhos no final. Usando da experiência, a gente na transmissão aqui do canal. E muito obrigado por ter nos acompanhado. Houveram algumas falhazinhas que... Muito por conta também de um ginásio muito fechado, muito pequeno. O Ginásio Costa Rodrigues é um ginásio pequeno, onde reverbera o som. E às vezes o próprio som da galera acaba encobrindo um pouco o nosso som. Mas, infringindo os ovos, eu agradeço. São ajustes que a gente faz ainda para a sequência da temporada, com grandes transmissões que vamos fazer. Olha, galera, do Campeonato Brasileiro da Série B, estaremos transmitindo em determinados momentos. Transmissão nossa mesmo, sem cadeia. Estaremos aqui com o nosso time em campo. Então, é importante que você se inscreva no canal. Inscrevendo-se no canal para você saber das nossas lives, dos eventos que estaremos transmitindo. Então, é muito importante essa sua conexão com a gente. E aí, você se inscrevendo no canal, acionando o sininho, você vai ser comunicado com certeza. Então, o Sampaio Basquete ontem começou o jogo. E olha, um detalhe aqui. Dê uma olhadinha aqui. Esse aí é o início do jogo. É a foto do João Marcos, grande João Marcos. Também é o locutor oficial lá do ginásio. 71-67 foi o placar do jogo. Mas essa bola aqui foi exatamente o início da partida. Olha como as mãos estão entrelaçadas ali em busca da bola. A Mari nunca perdeu uma bola, uma bola no alto no início do jogo. Ela sempre dá o tapinha e o Sampaio tem sempre o primeiro jogo na primeira bola. Todos os jogos que o Sampaio Corrêa realizou, e já foram cinco jogos, estamos na quinta rodada, o Sampaio ganhou a posse de bola lá no alto com a Mari. Mari na disputa aí com a Sassá. E a Mari acabou levando a melhor. Depois nós tivemos aqui as meninas do Sampaio Basquete tirando aí uma foto antes do jogo com o Tubarão. Galera sempre marcando presença. Os técnicos, a jogadora de fora ficou maravilhadas com o que tem acontecido. O Sampaio foi quem publicou esta foto aqui no seu Instagram pela vitória, né? Parabenizando pela vitória, 71-67. E as meninas então na Liga de Basquete Feminino 2023 mandando muito bem. aqui uma disputa da Alana Gonçalo com a Tássia, jogadora do Santo André. Aí como a torcida marca presença lá, um, 12 tanque, tubarões também marcou presença, charque, enfim, tubarões, todos marcando presença lá no ginásio. Um colorido muito lindo do Sampaio. É bonito a gente ver, porque fica sem dúvida assim um espetáculo. veja só, que imagem linda, que imagem bela e da torcida ali, as jogadoras atentas lá no fundo da quadra, a torcida que fica uma parte lá na quadra também, na parte de dentro, mas alguém é selecionado, lógico, pelo evento. Então alguns ficam na parte interna lá do ginásio, mas todos muito bem comportados. E apenas um torcedor que utilizou-se de, eu não sei se já estava meio embriagado, mas acaba que ele não teve o comportamento adequado para um torcedor do basquete. Acabou proferindo algumas palavras ofensivas contra a Laís, que é jogadora do time do Santo André, ela no menu sete, e não tinha um policiamento. Antes a torcedora passou uma mensagem para nós no YouTube, no momento da transmissão, e disse, olha, eu estou aqui no ginásio, entretanto não vi um policial, não vi um segurança. Então era importante, a não ser o segurança que fica ali tomando conta da parte de entrada do ginásio. Mas ali dentro é necessário, e isso eu acho que passa muito pela própria administração, do evento, o Sampaio Basquete, através do seu presidente Murilo, seu diretor, então, chamar, mandar um ofício de convocação, pelo menos três, quatro policiais ali para o ginásio, ele está de bom tamanho, para que você tenha segurança. Aquele jogador, aquele torcedor, tinha que ser retirado lá do ginásio, porque ele continuou ofendendo as atletas, isso aí não cabe. Quer dizer, ao invés de você oferecer a recepção, o Sampaio sempre oferece, dentro de quadra e dos torcedores, que são muito comportados no basquete, aí vem um para enfeiar tudo, porque aquilo ali não existe. Era necessário que ele fosse retirado, exatamente ali do ginásio. E o alerta aqui para esse torcedor, que não cabe esse tipo de situação dentro do basquete. Prudência, tranquilidade, assista, a gente sabe da sua paixão, o jogo estava difícil para o Sampaio, mas não é daquela forma, no basquete ele tem que ser jogado, tem que vencer o melhor, daquela forma de desestabilizar a jogadora adversária, acho que não cabe muito. É preciso que você tenha o equilíbrio necessário, vá para o ginásio, torça para as meninas, porque elas gostam mesmo de fazer o espetáculo, para essa torcida maravilhosa que foi, que acompanhou o time do Sampaio Basquete, que vibrou com as belíssimas jogadas, com a sexta de três pontos da Tainá Paixão, da Alana Gonçalo, da Pathy Teixeira, que ontem, na verdade, deixaram um pouquinho a desejar, no momento que essas meninas estiverem com a mão, bem afiadinha, escolherem as melhores jogadas, o Sampaio vai brilhar intensamente, agora cabe também um alerta, e cabe também uma pontuação, o Santo André soube marcar as melhores jogadoras, as jogadoras de lance de três, de chutes de longa distância, que no caso da Tainá, da Pathy, da própria Alana, mas Alana que ficava sempre mais, ela com uma armadura mais livre, ela conseguia chutar bem de três, e acertar na maioria absoluta das vezes, então foi um jogo difícil para o Sampaio, e o técnico Cristian Santander disse, nós estamos ainda com o time evoluindo, jogo a jogo, perdemos um jogo com diferença de três pontos, mas chegamos já a ganhar um jogo com diferença de quatro, de uma equipe fortíssima, que é o Santo André, então foi um grande jogo do Sampaio, Sampaio atualizou, utilizou praticamente toda a equipe, que esteve por lá, a Maria Cláudia deixou o Sampaio basquete, porque ela cursa a medicina em São Paulo, e está em um período que ela não pode se ausentar, então pediu desligamento do Sampaio Corrêa, que não vai contar com essa jogadora que estava sendo muito importante, mas ontem já vimos o rodízio do Sampaio, colocando a Brenda Bleydão, saindo a lana, para dar um pouquinho mais de descanso para essa jogadora, que no jogo passado, dentro do SESC, praticamente não saiu de quadra, então Santander aos poucos, ele vai ajustando o Sampaio, que corre atrás do seu tetracampeonato, Sampaio basquete, então, marcou uma belíssima vitória em cima do Santo André, abrindo a quinta rodada do basquete feminino, então é isso, Bolívia querida, é isso, aplausos aí para a menina, para as meninas do Sampaio, como é bonito a gente ver esse time jogando, esse time em quadra, disputa de bola no alto, com o time tricolô, então, chegando bem, com a disputa, com essa torcida linda, apenas com essa ressalva que fiz, em relação a esse torcedor mal educado, que esteve ontem lá nas arquibancadas, que isso não aconteça mais, Sampaio Corrêa joga agora, Sampaio basquete, no dia 14, enquanto o torcedor está aqui, se movimentando, para fazer aquela festa, lá na Maria Aragão, no evento de 100 anos do Sampaio, o time do basquete, vai estar em quadra, diante do Blumenau, lá em Santa Catarina, para buscar mais um bom resultado, é outra Cape Forte, é o Blumenau, lá de Santa Catarina, é isso minha galera, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu joinha, muito importante, para o nosso fortalecimento, para o YouTube recomendar aqui, o nosso conteúdo, compartilhe, e deixe os seus comentários aqui, grande abraço a todos, de olho na bolinha, fique com Deus, e até mais.